Oi, pessoal! É ótimo estar aqui com vocês! Seja bem-vindo ao canal Nossas Raízes, que tem por intuito contar um pouco da história de negros ilustres, que fizeram e fazem a diferença em diversos campos da sociedade. Deixe o seu like, se inscreva no canal se gostar do conteúdo ou para nos fortalecer e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Hoje vamos falar sobre a vida e a carreira de um dos grandes ícones do samba e da música. Música Popular Brasileira, Noite Ilustrada. Vamos conhecer sua biografia, seus sucessos e o legado que ele deixou para a nossa cultura musical. Ele foi um cantor, compositor e violonista brasileiro. Este recado Para o meu amor primeiro Perdoe amor Nem tive tempo de dizer adeus Mário de Souza Marques Filho, mais conhecido como Noite Ilustrada, nasceu no dia 10 de abril de 1928, em Pirapetinga, uma pequena cidade em Minas Gerais. Desde cedo, ele demonstrou uma grande paixão pela música. Filho de um clarinetista, Noite Ilustrada cresceu em um ambiente musical, o que certamente influenciou sua escolha de carreira. O nome Noite Ilustrada foi adotado por Mário inspirado por um programa de rádio homônimo que ele ouvia durante sua juventude. Este nome se tornou sinônimo de sua sofisticação e carisma, refletindo a elegância com que ele interpretava suas músicas. Quando for chamar alguém de amigo Pense bem no que eu lhe digo Pra não ter que se arrepender E meu castelo de areia Escreve pelo chão Meu nome o dela Aos 18 anos, Noite Ilustrada se mudou para o Rio de Janeiro, onde começou a frequentar rodas de samba e se apresentar em programas de rádio. Sua voz potente e seu estilo inconfundível rapidamente chamaram a atenção. Em 1958, ele gravou seu primeiro disco, um 78 rotações que incluía as músicas Cara de Boboca e Castigo. Apesar de ainda não ter alcançado o grande sucesso comercial, esse disco abriu portas para ele no cenário musical carioca. Chamou o dito cara pra tomar satisfação E foi logo dizendo cara de Boboca E de repente foi tanto tapa na cara Que a cara do tal cara ficou cheia de pipoca Eu sabia que você um dia Me procuraria Em busca de pai O grande sucesso de Noite Ilustrada veio em 1963, com a gravação da música Volta por Cima, de Paulo Vanzolini. Esta canção se tornou um clássico instantâneo, um verdadeiro hino de superação que marcou a carreira do cantor. Com sua voz marcante e interpretação emocionante, Noite Ilustrada conquistou o coração do público brasileiro. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Reconhece a queda Se você jogou e o bilhete não deu Se seu amor se cansou Ao longo de sua carreira, Noite Ilustrada lançou diversos álbuns e acumulou uma série de sucessos. Entre suas canções mais famosas estão Bohêmio e Barracão. Ele era conhecido por suas interpretações cheias de sentimento e sua habilidade em transmitir a emoção das letras que cantava. Boêmio Nos cabareis da cidade Buscas a fé Ai, Barracão Pendurado no morro Noite Ilustrada não foi apenas um grande intérprete, mas também um promotor do samba e da música popular brasileira. Ele participou de inúmeras rodas de samba e sempre se manteve próximo às raízes do gênero. Sua influência pode ser vista em muitos artistas que vieram depois dele, que se inspiraram em seu estilo e dedicação à música. E como em toda façanha Quando um perde o outro ganha Laranja madura Na beira da estrada Ao longo de sua carreira, Noite Ilustrada colaborou com vários outros grandes nomes da música brasileira. Ele se apresentou ao lado de artistas como Cartola, Nelson Cavaquinho e Clementina de Jesus, sempre trazendo sua voz poderosa e interpretação única para cada colaboração. Noite Ilustrada Noite Ilustrada continuou ativo na música até o final de sua vida. Ele faleceu em 28 de julho de 2003, aos 75 anos, deixando um legado duradouro na música brasileira. Suas canções continuam a ser apreciadas por fãs de todas as idades, e ele é lembrado como um dos grandes intérpretes do samba. E assim terminamos mais um vídeo. Noite Ilustrada foi mais do que um cantor, ele foi um verdadeiro ícone da música brasileira. Sua voz única e sua capacidade de tocar o coração das pessoas com suas canções garantiram seu lugar na história da nossa música. Seu legado vive através de suas gravações e das inúmeras homenagens que ele continua a receber. Meu, meu viver assim Marina você é o princípio e o meu fim Você gostou do conteúdo? Então siga o canal e dê o seu like, para mais histórias incríveis como esta. Até a próxima!